Música Jô vai pra bola Vai pra bola o Jô Bate GOOOOOOOL Vem a cobrança alta, bem aberta, subiu Pabllo GOOOOOOOL Do Corinthians E aí, pressionado, saiu com o Felipe Rodrigues Deu o bote, o Camacho A bola sobrou pro Cazinho, vem a batida GOOOOOOOL Do Corinthians Bolo, o Maicon corre atrás dele O Maicon foi mais esperto, ganhou o lance Jô vai passando livre Maicon errou na primeira, tocou na segunda Vem Fernando Praes, a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Jô Na marca dos 42 minutos O Improvável Com o pé direito, o Arana com o pé canhoto Felipe passa da bola É o Arana, pé canhoto Joga essa bola na área A bola sobra Tentativa Ganhou o toque GOOOOOOOL 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 Do Corinthians GOOOOOOOL Segura pela direita, pra cima dele, a marcação do Raul Aina Jô, com o pé canhoto Joga essa bola na área pro Cazinho Tentou de bicicleta Acabou passando GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Eu sou o Maicon Busca Marcel Joga no Guilherme Anana Cruzamento na área Agora tocou no Rodeiro Com o rebote GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL E pro Jadson Ajeitou pro Romero Rolando aqui para o Guilherme Arana Faz o levantamento GOOOOOOOL É do Corinthians É dele, Jô Aí o Rodriguinho Tentou botar de primeira Dentro da grande área A zaga do Corinthians Chegou pra ajudar Jô Pedro Henrique GOOOOOOOL Do Corinthians Foi o Léo Santos Que bateu essa bola pro gol Rodriguinho ou Maicon É o Maicon Com o pé canhoto GOOOOOOOL Do Corinthians GOOOOOOOL 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 Maicon Com muita categoria Segurou o Jadson Trabalhou de novo com o Arama Cruzamento pra área Bola perigosa GOOOOOOOL 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 Chegou a Arana Levantamento Atenção Olha o toque GOOOOOOOL 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 Léo Jabá Para o Corinthians Mas tem se aproximado mais da área Mas tem se aproximado mais da área do Caíque Chegou aqui no Jadson BATE GOOOOOOOL GOOOOOOOL Que golaço do Jadson GOOOOOOOL Nossa não foi legal ali pro Thiago Humberto O Jadson mete na frente Romero Bateu GOOOOOOOL 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 O Jadson lá pela direita Fagner vai passando que nem uma bala O Jadson meteu na área É Rodriguinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Balão aqui pra frente buscando ali a cabeça do Jô O Jô ganhou Conseguiu tocar no Rodriguinho Tem o Jadson pelo lado esquerdo Grande bola pro Jô Vem o goleiro a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians JOOOOOOOL Arana Toca ali pelo meio Rodriguinho limpou pra cima da marcação Abriu espaço cabe o tiro a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Rodriguinho Jadson bate Vem a bola na primeira trave Vai passando Olha o JOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 Do Corinthians Sobe o Jô Conseguiu ganhar no alto Bola pro Romero Romero Tentou devolver no Jô Grande bola Rodriguinho a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Rodriguinho na marca dos 14 minutos Tenta sair o Corinthians com o Rodriguinho Vai pra cima dele o Bob Rodriguinho ganhou Chega na cobertura por ali o Iago Rodriguinho passou Tem o Jadson livre lá do outro lado Rolada a bola pra ele Vem a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians O Jô tá ali na área sempre o homem a ser buscado Porque é grandalhão A bola passou Olha o toque do Rodriguinho GOOOOOOOL Do Corinthians Entre Corinthians e Ponte Passando pelo jogo lá de Campinas Chegando aqui a 16 minutos do segundo tempo O Corinthians vem com o Jadson Bola do Romero Aranha-Romero E o GOOOOOOOP GOOOOOOOL 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 E o árbitro apita, apita fim de jogo na Arena do Corinthians, e pela primeira vez, disputando o título no estádio, o Corinthians consegue levantar uma taça aqui na Arena, campeão paulista de 2017. Legenda Adriana Zanotto